Eu vi todo mundo fazendo aqui no hotel e resolvi fazer também, não é com experiência boa? Ó, todo mundo aqui pega essa partezinha aqui do ovo, tá vendo? E aí faz assim, ó, enche. É incrível, ó. Enche. Aí pega o detergente, ó, e vai pingando em cada compartimento desse, ó, tá vendo? Bota mais um pouquinho aqui, ó. E aí, ó, deixa eu só pegar aqui. E aí, ó, faz bem isso aqui, ó. A maioria das pessoas aqui nesse hotel fazem isso.